Que o podcast veio com força total nos últimos anos, ninguém pode negar. Então nesse vídeo eu vou te indicar 10 podcasts espíritas que vale a pena ouvir. Se você ainda não é inscrito no canal, já clica no botão inscrever-se, ativa o sininho pra continuar acompanhando todos esses vídeos novos que estão chegando para você. Sem mais delongas, bota o seu fone de ouvido, deixa aquela loucinha acumular que você vai ouvir muito conteúdo espírita em podcast. O primeiro podcast dessa lista é o Lente Espírita, que surgiu logo no início da pandemia em 2020. Foi criado pela Rosália Romão e pelo Gabriel Marins. Surgiu como uma chama de esperança no movimento espírita. Trazendo entrevistas, vários debates sobre assuntos do espiritismo relacionados com a vida em sociedade. O primeiro episódio desse podcast foi lançado em abril de 2020 com o título Liderança em Tempos de Crise. Já chegou chegando. O meu episódio preferido é o episódio 18, que tem o título Da Sociedade, a Igreja, por quais caminhos andou o espiritismo. Teve a participação do Vinícius Lara e olha que episódio incrível sobre a história do espiritismo. O segundo podcast dessa lista é o Espíricast, que todo dia 13h30, anota na sua agenda, 13h30, traz conteúdos incríveis com bom humor e leveza. Ele foi criado por quatro jovens espíritas do interior de São Paulo. Henrique Brum, Isabela Panasonic, Tanasovic, Panakonovic, Frederico Salles e Camila Ribeiro. O primeiro episódio desse podcast foi ao ar em janeiro de 2020 com o título Clichês no Espiritismo. O meu episódio preferido é o episódio 16, Como Discordar com Elegância, que teve a participação de ninguém mais, ninguém menos que André Trigueiro. Você já sabe que o papo foi bom demais, né? Vale a pena ir lá ouvir. O terceiro podcast dessa lista é o Direito de Ser. O primeiro podcast espírita e LGBTI+, que traz, através de entrevistas, debates e reflexões, muito conteúdo sobre as questões de gênero e sexualidade à luz do espiritismo. Ele foi criado pela equipe da Fundação Espírita André Luiz, que trabalha na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, a Bruna Paz, Adriana Morales e Ricardo Guelph. O primeiro episódio desse podcast foi ao ar em setembro de 2019 com o título Nós Saímos do Armário. O meu episódio preferido é o episódio 6, Existe LGBTfobia no Centro Espírita, que teve a participação do amigo Adeilson Salles e foi sensacional. O quarto podcast é o Regenerando as Relações, criação da Ana Talavera, da página Espiritalks, e como a própria premissa da página Espiritalks, você vai encontrar ali muitas conversas e debates abordando narrativas atuais da sociedade através de um entendimento espírita. Com leveza e didática incríveis, eu falo pra você, vale a pena maratonar esse podcast. O primeiro episódio foi ao ar em maio de 2019 com o título Existe um meio prático para evoluir? Os meus dois episódios preferidos são as duas partes da análise da série Sex Education, uma análise sobre sexualidade e espiritismo que a Ana fez no podcast. O quinto podcast é o Espiritismo Simples. E olha, eu vou dizer pra você, o nome dele é perfeito pro podcast. Traz conteúdos muito didáticos e muito simples de entender coisas básicas do Espiritismo. O podcast foi criado pelo Bruno Sereno e teve o seu primeiro episódio lançado em janeiro de 2020 com o título Abertura. O meu episódio preferido foi a live que o Bruno fez com o Dr. Ildo Rosa, um psicólogo sensacional que vale a pena você conhecer. O sexto podcast se chama Depois do Centro e ele foi criado por conta de uma inquietação de três pessoinhas. Denis Soares, Carol Oliveira e eu também estava envolvido. A gente estava sentindo muita falta daquele bate-papo descontraído, aquela leveza, depois que a gente saía do centro, depois que a gente saía da palestra, do evento espírita, e daí surgiu Depois do Centro. Seu primeiro episódio foi publicado em agosto de 2021, tá fresquinho, e ele tem como título o modo palestrinha. É o que eu mais gosto mesmo, porque são poucos episódios ainda, a não ser que você esteja vendo esse vídeo em 2042. Aí você deixa aqui no comentário. O sétimo podcast é o Pode Ser, que agora se chama Portal Ser. E olha, dessa lista, e talvez de todos os podcasts espíritas do Brasil, é o mais antigo. Tem muitas entrevistas, vários estudos, e até alguns episódios curtinhos pra você conferir. Esse podcast foi criado pela equipe do Portal Ser, e tem como seu primeiro episódio publicado e liberado no ar, o episódio número 5, que fala sobre João Batista e João Evangelista. O meu episódio preferido é o Pode Ser, número 26, que traz a entrevista com Henrique Baldovino, falando sobre a revista espírita. E ali tem informações incríveis, não só sobre a revista espírita, mas inclusive por que o espiritismo não vingou na França. Pra saber, você vai ter que ouvir. O oitavo podcast dessa lista é o meu momento merchan, com licença. É o podcast Coaching Espírita, que foi a única atividade que durante a pandemia de 2020 e 2021, eu não parei de fazer. Parei com o YouTube, me desculpe, parei com o Instagram, parei com um monte de coisa, mas o podcast estava firme e forte, com estudo de livro, com lives, com debates, com entrevistas, com tanto de coisa. O primeiro episódio foi ao ar em abril de 2019, e foi uma live que eu fiz com a Ana, da página Cantinho Espírita, trazendo o tema Paulo de Tarso e os ensinamentos para a vida espírita. Realmente, foi sensacional essa live, e também é o meu episódio preferido. O nono podcast é o Menina Espírita Cast, criado pela Carol Oliveira, onde ela faz um estudo sobre o livro O Que É o Espiritismo? com muita leveza e com bom humor. O primeiro episódio desse podcast foi ao ar em agosto de 2019, e traz como título O Que É o Espiritismo? Introdução, é claro. O meu episódio preferido é o episódio 10, Kardec Conversa com o Padre, e esse é um dos trechos que eu mais gosto desse livro também. O décimo podcast é o Biblioteca Espírita. Esse é para você que gosta de estudar obras da doutrina espírita, principalmente aquelas da Ivone do Amaral Pereira. Ele foi criado pela Pri Santos, Paula Viana e Rafaela Mello. O primeiro episódio foi ao ar em fevereiro de 2021, com o título Piloto sobre o livro Nas Voragens do Pecado. Como é um podcast de estudo, não tem um episódio preferido, porque o ideal é que você comece desde o início. E aí, eu já sei, lá vem você falando, Júlio, como assim, cara? Como que você me indicou este podcast? E eu respondo para você, meu Deus, como assim? Por favor, indique aqui nos comentários, porque eu quero conhecer mais podcasts espíritas. Eu vou ficando por aqui, e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau!